Meus amores, hoje eu vim gravar mais um vídeo e hoje eu irei gravar a música da Priscila Alcântara chamada Eu Sou Escolhido. Espero que gostem. Eu vou tentar em te ver e não pensar o meu dia será te entregar a minha vida e você que pode se cuidar. O que irei fazer? O que irei viver? Me sinta as coisas que a todo momento eu posso errar. Após obedecer é o que devo fazer. Me sinta as coisas que a todo momento eu posso acertar. Sou Escolhido e te ouvirei quando chamar. Não devo falhar sem cair, sem me arriscar. Sou Escolhido e te ouvirei quando chamar. Me verei pra te servir enquanto eu respirar. Sou Escolhido e te ouvirei quando chamar. Não devo falhar sem cair, sem me arriscar. Sou Escolhido e te ouvirei quando chamar. Me verei pra te servir enquanto eu respirar. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se não são inscritos no meu canal, se junte a nós. E até a próxima.